Beleza, estamos agora saindo do Extra de Candeias, uma voltinha ali nas ruas internas. Ontem bastante chuva, hoje nem parece que choveu tanto ontem, sol pra caramba, sol forte. Vocês vão ver aí nas imagens enquanto a gente estiver passando. Posso ver? Ah não, vou esperar o que vai passar. Obrigado. Vamos lá. A gente está no bairro de Candeias, Abatão dos Guararapes, Pernambuco. Só o telefone. Meu nome é Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redom, a gente está saindo agora do Extra de Candeias. Vamos dar uma volta aqui nas ruas internas, sair desbravando aí por dentro. Ontem teve bastante chuva. E aí eu quero mostrar a vocês, um dia após as chuvas, como é que fica isso aqui. Que num vídeo que eu fiz ontem, que já saiu, né? Quando esse vídeo foi publicado, o vídeo que eu fiz ontem já saiu. Eu falei que a água não fica muito tempo, né? Alguns lugares que é lago, com bastante chuva, tudinho. E a água geralmente escoa rápido, desce rápido, não fica aquele alagamento aí de semanas. É o que acontece geralmente aqui pelas ruas de Jaboatão, nessa área de cá, nessa área aqui das praias de Jaboatão. Beleza? A gente está aqui naquela rua do Extra. Vamos descendo aqui. E vamos desbravando aqui as ruas internas. E mostrando a vocês. Esse lugar aqui é mais baixo do meu notário de Compasseio. Dá uma leve caída, uma leve descida. E esse local aqui, geralmente, quando chove bastante, junta uma aguinha aqui nessa área. Pode ver que nas laterais ainda tem água. Aqui em frente já é uma região que não é asfaltada. Passando aqui, onde o estando está entrando. Mas eu vou pegar aqui a nossa esquerda. Olhem que está tudo isso aqui. Sim, essa aqui é a rua... Não, é minha não. É a rua Campo Grande. Essa rua Campo Grande é que corta. É de Barra de Jangada e já tem aqui Candias. Mais ou menos aqui no local onde eu saí ali, é praticamente o final dela. Então, eu olhei ali a nossa direita e tinha bastante que ter as casas no meio da rua. As construções no meio da rua. Vamos entrar aqui. E essa direção que eu estou indo aqui é do conjunto Catamarã. Terminal de Catamarã. Tchau, 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 tchau. Essa região aqui que a gente tá passando agora, bastante comércio, supermercado, padaria, lojas pequenas, lojas grandes, clínica, pet shop, igreja, supermercado IBS, supermercado um pouco maior, um mercadinho um pouco maior, barbearia, farmácia. Então é uma região que é bem servida e também tem bastante opção pra se morar, bastante prédio por aqui, bastante condomíniozinho, tanto os mais antigos como os mais novos. Por exemplo, esse que a gente tá passando aqui do nosso lado esquerdo, são os condomínios mais antigos aqui, bem antigos nessa região. Tem um vídeo antigo aqui, acho que mais de ano já que eu vim aqui, do lado de cá. Aqui do lado esquerdo e direito, condomínios aqui dos antigos. Pode ver, quase a rua toda dali no Noçaí pra cá, é um comércio. É um comércio de bairro, mas é um comércio que tem bastante opção. Armazém de construção, catamarã. Aqui é o terminal de ônibus. Pegando ali a esquerda, já sai lá na... Essa área aqui, geralmente, eu vi em alguns vídeos que fica tudo alagada. Alaga, alaga mesmo. Cobre tudo. Cobre tudo assim. Cobre... As calçadas, né? A pista. Dá pra passar lá. Pode ver que alguns começam a calçada é bem alta. Não tem um pouco de chiqueira pra passar. Não posso ficar... Ah, eu esqueci a opção, tá? Esperar todos os ônibus passarem pra poder passar. Por causa de um cara que tá parado ali. Eu não sei, vou tentar entrar aqui pra ver se tem alguma saída pro lado de lá. Mas eu creio que não. Creio que não. A intenção era ter ali no conjunto catamarã. Mas aí a gente vai fazer um desvio de percurso. Vou até aqui na frente, retorno e volto pra ali, em direção ao Ápio do Cabuja. Vai mostrar um condomínio novo que dá as costas aqui pra o conjunto catamarã. A gente ficou ali sem a opção de saída. E aí, com certeza, o cara do ônibus não vai tirar o ônibus de pra ninguém passar. E o outro também não vai abrir pra ninguém passar. É ali a briga de gente grande. Ônibus de carro grande. Pronto. Por aqui a gente vai sair lá no Don Wilder. Aqui, ó. Lado esquerdo tem o condomínio de remoto. Não o novo, novo, novo. Mas praticamente um dos mais recentes que tem por aqui. Lado direito, desculpa. Lado direito. Lado esquerdo. É bem antigo. Vocês vão ver. Vamos vendo aí. Tem uma rua ali, ó. De repente, né? Essa rua sai ali. Vamos lá. Tentar sair aqui nessa rua. É bom que a gente vai conhecendo também, né? Vai desbravando por aqui. E vendo as opções que a gente tem. Vamos ver a hora. Hora de já descer. Olha lá. Será que aquele lado de lá já resolveram? Aquele impasse ali. Vamos ver. Olha, bastante condomínio, viu? Foi, voltou. Pela rua, por outra. Prédio. Pronto. O conjunto que eu queria mostrar pra vocês é esse aí na frente. Esse condomínio aí. Entrada é lá pelo Abre do Cabuz. Esses prédios, esses prédios grandes aí na frente. A entrada é lá pelo Abre do Cabuz. Aterro. Vai rodar, voltando. Aqueles ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali é a nossa direita. Grande. Ali são novos. Aquele que a gente viu aqui, ó. Ali na frente. Aí dá pra ver direito. Tá do sol. E aqui a gente tá ficando sem muita opção de saída. Porque é um... É um imprensado arretado. Com o carro do lado, o carro do outro, o caminhão. A gente vai ter que esperar aqui. Grande com grande. E eu vou entrar aqui nessa ruazinha. Se é isso que eu tô certo ou tô errado. Tô certo. É condomínio pra caramba por aqui por dentro, né? Agora, infelizmente, toda essa região aqui, viu? Quando tá chovendo, o negócio... O bicho pega. Porque fica cheio d'água. Você vê que a possibilidade de circular por aqui de carro. Até a pé fica ruim. Possibilidade mesmo. Acho que eu tô falando baixo, né? Falar um pouco mais alto pra ver se melhora a áudio, a voz aí. Vamos lá, cara feia arretada. Os condomínios aqui da Abdo Cabuiz, ó. Aqui do nosso lado direito. E vamos descendo aqui pela própria Abdo Cabuiz. Que a gente fala tanto, né? Já tá nela. Aqui nessa área aqui também tem um comércio aqui, ó. Padaria, mercadinho, farmácia. Padaria dos irmãos. Depois vinha até aqui, Alexandre. Essas padarias comprar pão. Dá uma experimentada nos pães daqui. Eu gosto de estar experimentando pão ou padaria diferente. E aí, vocês gostam? Deixem aí nos comentários. Porque sempre que possível, eu compro um pãozinho na padaria ou outra, diferente. Colocar diferente. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar também fazer uma filmagem. Se me permitirem na espadaria. Geralmente eu não filme dentro dos comércios. Porque eu não sei se as pessoas querem ou não. De uma maneira ou outra, uma divulgação pro comércio, né? Vai que a gente compra, a gente gosta, a gente divulga, a gente fala. É a divulgação. Você que não foi lá ainda, já tem pelo menos um feedback nosso aqui. Mas se for possível, eu filmo. E depois digo se o pão foi bom ou não. No próprio vídeo eu coloco. Mas eu vou ver se eu vou dar uma passadinha aqui. Eu vi duas padarias já bem ali. Uma do lado da outra. E aqui nessas ruas laterais. Sem aqueles condomínios. Então uns já estão, acho que estão, devem ter concluídos. Outros não. Fiz um vídeo recente aqui na Abra do Cabu. E me vim aqui só até a pracinha. A pracinha fica logo aí na frente. Essa pracinha tem uma feirinha. Que é os sábados. Não sei se tá acontecendo ainda ou não. Como é que tá? Faz tempo que eu não venho pro lado de cá. Uma feirinha na Abra do Cabu. Pronto. Essa feirinha aqui é a pracinha da rotatória. Já tá chegando aqui já na frente. Já na... Na parte mais de cima aqui de... Candias. Provavelmente frutos e verduras. Eu sou uma barraquinha ali vendendo. O cara tava desmontando. Viu? Frutos e verduras. Aproveitou o ponto ali da pracinha pra... Fazer o... O comérciozinho. Dinheiro. Bom, né? Bom pra quem mora aqui. Pronto. Chegamos aqui. Chegamos lá. Estamos em Abra do Cabu. Pronto. Chegamos lá. Continuamos em Abra do Cabu. Eita rua Campo Grande é essa aqui, ó. Até que ele tem que poder ir por ela, ó. Vamos lá. Siga aqui. Tenta pegar o Lisses e montar a rua na frente. Que é mais rápido. A Campo Grande, a maioria do percurso é de paralelo. Bate pra caramba. E aqui é a Avenida Luíces Montarroio. Avenida Comercial, pra alguns. E vamos seguindo por ela. Até ali em Barra de Jangada. Onde... Basicamente é o final dela. Ele passa aqui do lado da Igreja Católica de Candias. A Igreja Católica tá aqui, ó. Escola Municipal Paulino Menelau. A Escola Municipal Paulino Menelau. Aqui é a Rua do Colégio de Evolução. Aqui nesse ponto ainda tem a água de ontem. A chuva. Água e buraco, pelo que eu tô vendo. Vou pegar por aqui pela contramão. É difícil ser vilha aqui nessa rua. A propaganda aqui dele. A placa grande ali. Minha Casa Minha Vida também. Aceita. Esse outro é difícil aqui, ó. Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. Aqui, ó. Pra vocês verem. É difícil Ilha de Páscoa. Fica aqui na Ulisses Montarroio Candeias. E essa aí na frente é a Rua da Árvore de Candias. Rua do Professor Francisco Pessoa de Melo. Quem vai cruzando ela. Pare. Vamos parar. E vamos embora. Vamos lá. Ulisses Montarroio Candeias. E já estamos chegando já em Barra de Jangada. Chegando aqui em Barra de Jangada. Passando aqui na Escola Colégio Guarque Guzmão. E aqui, Escola Filipe Magalhães, a próxima. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Passa. Beleza. E aqui no finalzinho da Ulisses Montarroio. Vou me despedir de vocês. Aí na frente é a pracinha do Dominó. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até o final. E como sempre eu digo, não esqueçam de deixar seu like. E se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu. Fui.